Como é que é meu PIPO? Sejam bem vindos a mais um vídeo do Vosso Põe que tens alguma coisa com a gringa Hoje tivemos uma conversa bastante interessante sobre religião Tivemos aqui a falar uma conversa intensa sobre religião E é apenas, você sabe, mano, tipo, você sabe É apenas como a política Eu sou muito religioso e a gringa não é religiosa O que você diz? Eu estou dizendo, como posso explicar? Eu estou dizendo que eu sou muito religioso e você não sabe Eu sou porque você está parado Eu sou muito religioso啦 Porque você não tem que irônem os verbos Mas menos algo contamente Eu sei, eu acredito em que eu oh bem Eu estou dizendo que você não acredita Você é muito religioso Eu sei 아주 religioso Eu sei Eu digo Você não é Então, você consegue Então, eu falei Você também Eu quero pedir Eu querocription se você quiser Eu sou mais virado para o catolicismo, vou já aqui dizer, porque a expressão em inglês é que confunde as pessoas, e aqui a gente teve a ver EXO, EXO não é demónio, isto foi representado no carnaval do Brasil e tem, EXO para quem, eu acho que é mais assim um mensageiro de, não sei se é de Deus, mas sei que é uma religião, que a gente teve aqui a estudar por acaso, o Oxinaes é uma entidade de religiosidade afro-brasileira, sacada por acolorado o debate biológico, para alguns ele é compreendido como uma entidade deprovida de valores morais, que pode fazer o bem ou o mal desde que seja prevenientemente recompensado, além disso, outros realizam uma interpretação rasa do seu significado dizendo que o EXO equivale a uma entidade de natureza diabólica, a gente estava a ver isto e estamos a ver que, epá, o EXO pode ser comparado a muitos mensageiros, então a gente vai reagir a este vídeo que já agora, que já agora vem do Hogan Helder, me dá um salve aqui para o Hogan Helder, vou já subscrever, o que é isso? os magpies não, não então, se você vê um magpies, isso significa, SORRO dois magpies, significa, BAD LOCK, e três magpies significa, BAD LOCK, e eu acredito nisso ok então, o EXO, não tem demônio, acho que vão representar o que eu estava dizendo, vamos ver vamos ver o carnaval do rio é sempre lindo ele diz que ele conhece o mundo o que eu estou dizendo agora é que todos os veem como uma boa representação de algo mas o ex é uma religião ou ele foi um mensageiro olha mensagem para o mundo as pessoas dizem que é mau porque ele funciona das duas maneiras ele funciona de duas maneiras ele pode jogar uma coisa ruim para você para ele ganhar é o que as pessoas dizem é que tem um significado tem um duplo significado as pessoas dizem que ele pode fazer uma coisa de má para ti para conseguir a coisa boa para o que eu entendi eu não sei mas o que eu entendi eu não sei eles ganharam eu não sei mas ele não fez uma tira eu não sei eu não sei eu não sei mas eu não sei eu sou eu sou ele é um dos dois é que ele está chegando é muito bonito é É muita fé, meus irmãos, Exu vem receber. Exu não é o demônio, Exu não é o diabo. Ele está dizendo que Exu não é o demônio. É prosperidade. É um mensagem que vem do mundo. É difícil de entender. Porque muita gente não acredita nisso. A gringa está dizendo que é um bocado difícil de perceber. Eu preciso ver coisas que já aconteceu. A gringa está dizendo que precisa de mais vídeos para entender o que é Exu. Eles dizem que estão escondidos da humanidade. Isso é emocionante. Isso é bom. Algumas pessoas gostam disso. É interessante entender quem não sabe e o que são os motivos. Eu acho que esse vídeo foi bom. O que vocês acham do Exu? Ser muito sinceramente. Porque eu e a gringa estávamos a ter um debate aqui sobre fé, religião. Então, para mim, ter fé não é explicável. Não há explanação. Sim, não. Por que você traduzir? Porque eu estou aprendendo. Ele disse que para mim, não há explanação. Sim, eu estou falando sobre fé. Eu estou falando sobre fé. Não há explanação para fé. É por isso que eu estou dizendo o que estávamos discutindo. Porque eu tenho fé. E ele dizem que o Exu é. Para algumas pessoas, é como um Messager. E para outras, é como um bad, evil. E ele foi representado no Carnival. Ele é representado como dois pessoas. Ele é representado como dois pessoas. Ele é apenas um pessoa. Não, algumas pessoas podem pensar que ele é o Deus. Sim, ele é representado como dois coisas. Um dos coisas. Um dos coisas. Então, o que você acha disso? E ele é apenas um pessoa. É o que eu estou dizendo. Eu não sei. Mas o fato de que há uma mão em um mundo, significa que... O interessante que eu recebi disso é... Ele domina o mundo. É o mundo. A gringa está a dizer que a mão e o mundo representa que ele domina o mundo. Ou é o Messager do mundo. Não sei. Mas então, isso é o que eu estou dizendo. Deixem nos comentários o que vocês acham. Isso é o que eu estou dizendo, mate. Há tantas religiões que dizem, ok. Eles fizeram isso, e eles fizeram isso, e eles fizeram o mundo. Ela não acredita. Não, todo mundo pode fazer isso. Não pode ser todas as religiões dizendo a mesma coisa. Ela diz que tem muitas religiões que dizem que fizeram... Eles fizeram... E aí... Exu... Ele não disse... Ele não disse nada. Ele só disse... Ele é o Messager. Ele é o Messager do mundo. Sim. Mas para algumas pessoas... Ele é portrayado por ser diferente. Eu não sei sobre... Exu... Se ele é uma religião... Se ele é uma... É, é. Porque algumas pessoas disseram que era uma religião ou algo. É uma... Exu é uma religião ou um Messager. É isso que eu quero saber. Se ele é um Messager, tipo imagina... Ele é um Messager do mundo. Mas então as pessoas podem dizer que... Na religião cristã e católica... Ele é um Deus. Mano... Isso é o que eu quero dizer. Não, eu não sei. Mano, estamos só discutindo sobre isso. Ela está a dizer que as religiões lhe confundem, mano. É por isso que ela não tem fé em nada. Mas eu digo aqui... É... O que você acha da representação da carnaval? Carnaval é incrível. Sim, eu sei. Isso é o que eu quero dizer. Tipo, a forma que eles tinham a mão... Olha a minha mão. Tipo, a forma que eles fizeram isso. Carnaval é top, mano. Deixem nos comentários, mano. A gente quer... Quer discutir com vocês. Eu gosto desses vídeos assim que dá pra discutir com vocês. Eu os vejo no próximo episódio.